A Polícia Federal, às 6 horas da manhã, tocou a campanha lá do Ciro Gomes, uma operação de busca e apreensão, pegaram o celular, computador do Ciro Gomes, envolvendo denúncias de uma denúncia de propina. Segundo a Polícia Federal, há indícios de pagamentos de 11 milhões em propinas em dinheiro ou disfarçado de doação eleitoral, com emissões e notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas. Essas supostas propinas, segundo a PF, entraram como doações eleitorais para o Ciro, para o Cid Gomes, o irmão dele, então governador, e o Lúcio Ferreira Gomes. O Cid era governador em 2012, quando o governo do Ceará fez uma licitação para realizar a reforma do estádio Castelão, preparando o estádio para a Copa de 2014. O Ciro Gomes está dizendo que foi abusivo, que ele sequer foi chamado para prestar depoimento e, de repente, a polícia já aparece lá. Como é que você viu essa história, Augusto? Eu sempre tenho muito cuidado em me manifestar sobre decisões judiciais que eu não tive acesso e não li. Então, eu não posso aqui verificar o acerto ou erro da decisão, mas pelas notícias que já foram disponibilizadas, pelo menos alguns comentários, principalmente processuais, sobre o que aconteceu, é possível que sejam feitos. O que me chamou a atenção nessa decisão, e a gente precisa entender um pouquinho, o primeiro, a gravidade de uma medida que viole um direito fundamental. Então, a gente tem alguns direitos fundamentais, o principal deles é a liberdade, ele só pode ser flexibilizado, alguém só pode ser preso, primeiro, mediante uma decisão fundamentada. E quando a gente trata, por exemplo, de uma prisão preventiva, um dos elementos mais importantes que justificaria uma prisão preventiva é a contemporaneidade dos elementos que justificam essa prisão preventiva, traduzindo isso para uma forma bem simples de entender. Não dá para você decretar a prisão preventiva de uma pessoa em 2021 por um fato que aconteceu em 2010, por exemplo, porque não é um fato contemporâneo. Uma medida de busca e apreensão, uma quebra de sigilo, por também ser uma medida que viola uma série de garantias fundamentais, por exemplo, a inviabilidade do seu domicílio. O seu domicílio é protegido constitucionalmente, o seu sigilo de comunicação, o seu sigilo bancário, fiscal, também são direitos que você tem garantidos. Então, para você flexibilizar, violar esses sigilos, além da decisão ter que ser fundamentada, os fundamentos que justificariam isso, eles devem também seguir esse mesmo critério de contemporaneidade. Então, o que chama atenção já, salto aos olhos nessa questão do Ciro, é que você tem uma investigação aí, de fato, que supostamente ocorreram em 2010, 2011, 2012, do inquérito policial que está instaurado desde 2017, em que, pelas informações também que foram divulgadas, ninguém foi ouvido, ninguém, quando eu digo, os investigados. Então, não houve Ciro Gomes, não tem um depoimento do irmão do Ciro Gomes, não há um depoimento de nenhum dos investigados, não há a tentativa de se analisar, nem que seja através de um pedido, por exemplo. Porque o Ciro Gomes, hoje, numa entrevista que eu até participei com ele, hoje no horário do almoço, ele disse, olha, o meu sigilo bancal, fiscal, estaria completamente à disposição da autoridade se ela se impedisse. Mas aí, então, você opta pela medida mais drástica, que é justamente uma medida de força, como uma busca e apreensão e uma quebra de sigilo, em detrimento de outras medidas menos invasivas, de fatos que supostamente ocorreram lá atrás, há mais de 10 anos, e de um inquérito que está tramitando desde 2017, e que opta justamente como medida de investigação, a mais drástica, tirando, obviamente, uma prisão, que são medidas invasivas da tua intimidade e do teu sigilo. Então, só por esses fatos, eu já entendo que, se a decisão não justificou de forma detalhada do porquê, depois de tanto tempo, utilizar dessas medidas tão drásticas para investigar, que é uma decisão que muito provavelmente carece de legalidade. Mas para eu poder cravar para você uma decisão legal ou ilegal, eu teria que ter acesso à decisão e eu não tive. Ô Augusto, é o seguinte, a Polícia Federal, a gente está acostumado a ouvir que são várias Polícias Federais, né? Tem facções lá dentro, tem a Polícia Federal que é mais PSTBista, depois tem a Polícia Federal que tende mais a ser... É como a vida real, né? É mais do lado da esquerda, depois... Eu não sei como é que funciona lá dentro, mas é como eu, você, aqui, nesse programa, tem gente mais à direita, mais à esquerda. Como é que isso se ajeita lá dentro? Existe mesmo um... Porque a Polícia Federal deve ser grande, a cúpula, eu não tenho ideia como seja, mas isso é um fato. Existe uma turma que haja assim, em uma turma que haja sado, porque quando a gente vê alguma coisa como aconteceu de ontem para hoje, a gente pode até pensar que isso seja feito de propósito. Como é que funciona isso? Não, isso existe, é um fato, como existe em qualquer instituição, né? Posicionamento ideológico, preferências partidárias e voto, mas todo mundo pode ter, deve ter, e é saudável que tenha. O problema é isso, influenciar uma atitude, uma ação policial, uma ação judicial. É que, de fato, a Polícia Federal, a Polícia Federal, Bárbara, ela, na nossa sociedade, é algo que nos últimos anos, nas últimas décadas, sofreu profundas alterações, né? Você tem uma Polícia Federal antes do primeiro governo do presidente Lula e uma Polícia Federal depois, né? Eu comecei a trabalhar com advocacia criminal há 22 anos, acompanhei bem essa mudança. A Polícia Federal, antes da gestão do Márcio Tomás Bastos do Ministério da Justiça, era uma que mudou radicalmente para melhor depois que o Márcio Tomás Bastos assumiu o Ministério e depois o primeiro governo do Lula. Uma polícia que passa, uma polícia muito mais republicana, uma polícia que a corrupção praticamente inexiste na Polícia Federal, posso falar isso assim, conhecendo e trabalhando muito com a Polícia Federal, são raríssimos os casos que a gente ouve falar de policiais federais investigados, processados, por corrupção, que é uma coisa boa, evidentemente, é tudo que a gente espera que uma polícia seja uma polícia incorruptível, é evidente que há interesses políticos como vai haver em qualquer instituição. O que não pode acontecer é que esse tipo de posicionamento político interfira na condução de investigações. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que a Polícia Federal não age sozinha, o que quer dizer, a Polícia Federal não prende ninguém a não ser em flagrante. Decisões como essa de busca e apreensão, de quebra de sigilo, elas são tomadas pela justiça. A Polícia Federal pede, o Ministério Público concorda ou não, também o Ministério Público não tem o poder de determinar, o Ministério Público como custos-lége, como fiscal da lei, ele pode requerer, ele concorda, não concorda, mas ao fim e ao cabo quem tem a caneta de decidir, nesse caso de Serio Gomes especificamente, quem determinou a busca e apreensão e a quebra de sigilo foi o juiz federal, não foi a Polícia Federal, a Polícia Federal pediu. Então se a gente está falando aqui de uma cadência de fatos que levaram a uma perseguição política de Serio Gomes, a gente teria que envolver uma série de outras pessoas além da Polícia Federal. A Polícia Federal, ao conduzir uma investigação enviesada, estou aqui supondo, estou fazendo um exercício aqui para responder a tua pergunta. Se a Polícia Federal fez uma investigação enviesada, ela teria que induzir em erro o Ministério Público, induzir em erro o juiz, porque, volto a dizer, a Polícia Federal sozinha não faz a busca e apreensão na casa de ninguém, ela precisa de uma ordem judicial para assim agir. O que nada impede que possa ter havido uma pressão política, um interesse político, uma operação com fins políticos que tem como origem a Polícia Federal, que a partir disso contamina, porque obviamente a origem da prova, a origem de toda a história, ela surge de quem está mais próximo da investigação. Então, muitas vezes, nesses todos os anos que eu acompanhei e trabalhei em dezenas de operações da Polícia Federal, muitas vezes você percebe o Ministério Público e o juiz contaminado por uma narrativa acusatória divorciada da realidade que quem está mais próximo da investigação, que é a polícia, constrói a partir, pode ser do interesse político ou às vezes pode ser simplesmente de uma visão equivocada ou não acusatória que a autoridade policial tem quando ele se depara com o caso. Aquela coisa que a gente vê assim, muitas vezes o que acontece? A polícia, ela parte de uma concepção de que ela já tem um culpado e a partir dessa certeza ela passa a construir provas para sustentar aquela narrativa que ela tem daquele culpado, quando justamente deveria ser o contrário, você busca provas para aí descobrir a autoria. Aqui estou dando um exemplo genérico só para você entender a construção. Nesse caso, o tiro saiu pela culatra, porque isso só acelerou o Ciro e o Lula se abraçarem, se beijarem e saírem para dançar. E mais, desde agora eu estava lendo há pouco que proibiram o delegado de dar uma entrevista coletiva, o que é uma coisa hoje em dia praticamente praxe todas as operações, o que eu sou um crítico disso, da espetacularização de tudo isso, mas é praxe que as operações policiais sejam sucedidas de entrevistas coletivas, houve uma proibição do delegado dar uma entrevista coletiva justamente para que não se politize ainda mais essa operação, então, se o tiro saiu pela culatra é capaz realmente que não tenha dado tão certo caso realmente seja uma operação de cunho político. Com a sua experiência como advogado criminalista e todos esses anos acompanhando, não pareceu muito o modus operandi da Lava Jato nos seus áureos tempos um repeteco, só que dessa vez sem Moro Dallagnol, sem a Lava Jato original, aparentemente com o governo atual querendo criar uma Lava Jato para chamar de sua, que o modus operandi é muito semelhante, lembra muito as operações espetacularizadas, lembra muito medidas de força sem nenhuma medida anterior, sem chamar para depor, sem absolutamente nada, lembra demais a Lava Jato no seu auge, não pareceu uma tentativa de ressuscitar o modus operandi da operação no seu auge agora com o seu do Bolsonaro e talvez até para dizer para o distinto público o seguinte, olha, não era o Moro, eu também consigo fazer, eu também sou capaz de ter uma Lava Jato para chamar de minha. Abisoto, não é que, vou dizer mais, não é que lembra, é cópia, é cópia assim, a forma de agir é exatamente igual, é espetacularizada, número um, são medidas de força que não são, que não tem ali, volto a dizer, eu não tive acesso às decisões, mas pela minha experiência eu me sinto confortável em te responder que se é a busca e apreensão, a primeira medida de investigação e a única coisa que sustenta essa busca e apreensão são delações premiadas, isso é Lava Jato de cabo a rabo, Lava Jato foi isso, prendia-se ilegalmente, prisões preventivas completamente desnecessárias, oferecia-se logo na sequência as maravilhas de uma delação premiada, o sujeito preso aceitava, fazia-se uma delação com base nessa delação se deflagrava a uma nova operação sem se fazer investigação nenhuma, a Lava Jato, na verdade, ela se retroalimentava dela mesma, o modo operando da Lava Jato era exatamente isso, prisões ilegais, delações premiadas, novas prisões ilegais, delações premiadas, novas prisões ilegais, esse é o modo operando, que junto com essas prisões você tinha aí as buscas e apreensões, a única coisa que não teve nessa operação do Ciro Gomes provavelmente foram prisões, de resto é tudo igual. A GRANDE VERDADE 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 A GRANDE VERDADE